Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje só sou eu aqui na cozinha. Faz tempo que eu não faço vídeo de receita sozinha, né? Eu nem consigo lembrar. Mas hoje vai ser um drink pras mamães. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando como vocês estavam se sentindo, como que tava indo nessa quarentena, né? O que que tava se passando? Juro pra vocês, eu não sei a porcentagem, mas a maioria das respostas eram cansada, exausta, cansada, exausta. E eu me identifico com esse sentimento em alguns momentos do dia. Porque é muita coisa, a gente tem bastante tarefas, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. E a gente sabe que um bom amigo das mamães é um café. Tem gente que não gosta e tudo bem, mas esse é pra quem gosta de café. Eu vi vários vídeos na internet, é um café bonito, é um café diferente. E eu gosto muito de café. Eu amo leite com chocolate, mas eu também tô amando um cafezinho. E vamos ver como que vai ficar. É bonito, é pra ser cremoso. E essa é uma bebida pra você curtir sozinha, sabe? Assim, você fazer de manhã antes das crianças acordarem. Ou então se esconder no armário e tomar um drink sozinha. Brincadeira. Mas vamos testar. É a primeira vez que eu vou fazer, então tô super curiosa pra testar. Você vai precisar de três ingredientes. Isso que é muito legal, é muito fácil. Você vai precisar de café instantâneo, água quente, bem quente e açúcar. Eu falei que era uma receita sozinha. Vai pra lá, vai pra lá. A medida é um pra um pra um. Então se você colocar uma colher de sopa de café instantâneo, você coloca uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de água quente. Combinado? Eu vou fazer quatro. Um, ai que delícia. Dois, três, quatro. Aí açúcar branco mesmo, tá? Um, dois, três, quatro. Quatro de água quente. Um, dois, três, quatro. Agora, o segredo dessa receita é bater por muito tempo. Tem gente que usa, é fuê, que chama isso daqui. Eu vi muitas pessoas usando fuê. Eu tenho esse daqui que é de bater clara. Não testei, mas demora bastante. Se você usar esse na mão, vai ficar de cinco a dez minutos batendo, batendo, batendo. Como eu tenho essa batedeira de mão, eu quero testar. Porque já que a gente tá cansada, não é esse? Você vai falar, tô cansada. Então a gente vai usar a batedeira pra fazer o trabalho pra gente. E vamos ver o que vai dar. Ó, são sete e quinze. Vamos ver quanto tempo vai precisar pra bater. Coloquei na velocidade mínima. Já tá fazendo o efeito. Bem rápido, na verdade. Olha como tá ficando cremoso. Que coisa linda. Ó, deu três minutos. Olha a consistência. Olha, olha que coisa linda. Gente, amei. Vou fazer todo dia. Agora, a hora da mágica. Esse daqui eu vou fazer gelado, mas você pode fazer quente também. Que é maravilhoso, né? Quem gosta de quente. Eu gosto de café gelado. Quando é um drink mais específico, eu gosto de gelado. Então vamos fazer assim. Põe leite gelado. Eu coloquei gelo. Eu tenho um canudo bem legal aqui. Um canudo de vidro. Aí agora, amor, faz aquela imagem bem maravilhosa, assim, sabe? De profi. Olha que lindo. Uau. Nossa. Dá uma olhada nesse drink. O Ricardo deu uma colherada. Agora devia estar gravando. Ele cuspe. Amor, tá super concentrado. Eu vacilei, eu vacilei. Isso aqui tem que misturar com leite. Imagina que esse negócio dá pra comer puro. Mas, ó, escuta o barulho. Quem aí é fã de café, levanta a mão. Vamos ver. Você pode colocar mais ou menos, né? Ao seu gosto. Mas, assim, eu amei. Amor, prova aqui. Quanto mais eu misturei, mais forte ficou. Óbvio, né? Ah, é. Ah, que delícia. Mas, é, e agora, por exemplo, posso pôr mais leite. O que eu quero testar, vamos fazer o seguinte. Testar mais um, que é o meu, que é o meu favorito. Eu menti. Não vai ser um vídeo de receita sozinha. Ai, gente. É isso aí. A mãe tem cinco minutos pra você fazer o drink. É esse o tempo que a mãe tem. Então, não tem jeito. Baby Tchalli acordou. Mas o que eu queria testar era um mocha. Eu vou colocar um pouco de chocolate pra fazer o café com chocolate. Eu amo o drink mocha. Mocatino, né? Ok. Agora o mocha. Olha a textura. Por um chocolatinho em cima. Um canudo. Hum! Vamos ver esse com chocolate. Com certeza esse é o meu favorito. Eu amo café com chocolate. Nossa, que maravilhoso. Faço em casa. Mamães, papais. Porque eu sei que os papais também estão cansados. Eu falo das mamães porque sou eu, né? Eu sou mãe, mas eu sei que tá uma situação aí desafiadora pra muitas pessoas. Se você tá assistindo esse vídeo depois, mas a gente tá passando na quarentena, né? Tudo que tá acontecendo no mundo. Então eu só quis trazer um drink pra adoçar a sua vida, pra animar, pra dar uma energia aí pra gente passar por esse momento que tá todo mundo passando. Compartilha essa receita com a sua família. Faça aí nas suas casas. Fique em casa se você puder ficar em casa. E saúde. Saúde a todos nós. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!